Eu agradeci porque estamos aqui na casa dos Bangboche, em Oyó e Lorá, que faz parte de Oyó, num dos estados de Oyó, que se chama Afidjô. E esta casa é muito antiga dos Bangboche. Eu perguntei ao babá qual era o nome dele. Babá, pode me dizer o nome de novo? Oyé Bangboche Ayo Ayo. Então, esta família é Oni Xangô Odindense. Se tem só realmente a ver com Xangô, porque o nome dele está relacionado a Xangô. Bami Be Oche só tem a ver com Xangô. A família, por mais que esteja dispersa e tenha tomado várias ramificações, é uma família específica de Xangô. E eu perguntei qual era o sistema de adivinhação que eles usavam. Eles disseram que era Orobô e os da Seisbúzio, o Erindilogum. E eu perguntei por curiosidade se esta família tem alguma coisa a ver com Ifá. E eles disseram que não, que não tem nada a ver com Ifá. E que, antigamente, todas as pessoas que jogavam o Erindilogum eram consideradas Aôs. Que lhe davam o nome de Aô às pessoas que faziam o sistema de adivinhação. Pronto, eu estou a dizer, nós estamos aqui no templo de Xangô, Bangboche. Este é um descendente. Estas são as coisas antigas. Estão aqui na entrada, que são preservadas até o dia de hoje, da família. Mas ali dentro não podemos entrar, só na altura, pronto, do festival. Obrigado, Baba. Este é o Oché, de Bangboche, muito antigo. Este é um dos Oché da família Bangboche, que é muito antigo. Se vocês verem a marca do Oché, tem seis marcas que estão relacionadas ao rei, ou ao alafim, antigamente ao império de Oyo. Vejo o Oché. Obrigado, Baba.